De segunda a sábado, você acompanha a história de Irmã Ângela. É um prazer tê-lo aqui novamente com a gente. Uma freira que guarda um grande segredo. Por favor, desculpe por tudo que eu fiz. Mistérios no convento. Romance, suspense e aventura. De segunda a sábado, às sete e às dez e meia da noite. Ah, isso sim, é uma boa notícia, não é? Aqui na TV Aparecida. Tchau.